Olha Chicão, estamos aqui no loteamento Planalto, no Cinturão Verde, onde aconteceu uma situação muito triste na manhã de hoje. Um homem bastante alterado, não sabemos se é sobre efeito de álcool, até mesmo drogas, acabou ateando fogo na residência em que ele residia, juntamente com a companheira e mais cinco crianças. A gente acompanha aqui, o local ficou totalmente destruído, essa aqui é a parte do quarto, olha, os pertences da mulher, das cinco crianças, todos foram destruídos devido ao incêndio. A gente acompanha aqui, as fraldas totalmente queimadas, as roupas das crianças, o guarda-roupa chegou a iniciar o fogo também nele aqui. A situação aqui foi bem complicada, sendo necessário acionar a polícia militar. Aqui fica o banheiro, também algumas coisas foram queimadas aqui e a situação realmente fugiu do controle, a polícia militar foi acionada, ele ainda tentou agredir os policiais aqui no local, sendo necessário fazer uso da força. Os familiares desta mulher, que inclusive ela estava trabalhando, foi quem perceberam o incêndio aqui na residência. Rapidamente eles correram aqui para o local, jogaram água até mesmo para conter as chamas, porém muita coisa que era das crianças e até mesmo da proprietária da residência acabou perdendo. Nós conversamos com ela, ela nos deu entrevista relatando todo o ocorrido nessa situação no dia de hoje aqui no loteamento Planalto Cinturão Verde. Tacou fogo na minha casa todinha, ele já veio me agredindo já faz tempo, já ficou uns tempos preso aqui, daí saiu. E hoje nesse exato momento estava trabalhando, cheguei em casa, apesar não, cheguei em casa não, minha mãe ligou no desespero o que estava acontecendo. Cheguei lá, minhas coisas estavam todas destruídas, botou fogo na minha casa todinha, queimou fiação, queimou tudo. E daí eu não sei o que acontece com ele não, não sei se ele tem algum problema, mas o motivo é sem nenhum, ele é meio doido mesmo. Ele já tem costume de agredir você também? Sim, já bateu no pai dele também, na mãe dele, já bateu na avó dele, a família dele, ninguém gosta dele não. Você tem algumas marcas de facada, agressões no pescoço? Tem, tem no pescoço aqui, tem no braço, já agredida, já vem um tempinho, já uns cinco meses já. O que você espera a partir de agora? Que a justiça seja feita, né, que ele fica preso, porque eu estou cansada de apanhar. Agora, como é que você vai fazer para reconstruir de novo o seu lar, adquirir as coisas? Então, eu vou pedir ajuda para as pessoas, até agora, essa filmagem que eu estou fazendo, quem quiser me ajudar. Eu tenho cinco filhos, as roupas dos meus filhos queimou tudo, as minhas também, meus móveis tudinho, eu não tenho mais nada dentro de casa. Coração de trabalhadora, você estava trabalhando, aí recebeu essa notícia? Sim, trabalho de doméstica e cuidadora de idosos, nem sei se a minha patroa vai me mandar embora, que não tem nem dois meses que eu estou no serviço com a situação dessa que acontece, porque é meio complicado, né? Inclusive, ele fez ameaça dizendo que vai te buscar até no serviço. Falou mesmo, falou que vai me matar lá no meu serviço.